O repórter MT recebe aqui em seu estúdio o secretário, olha só, secretário de cultura, esporte e turismo Alberto Machado, conhecido também como Beto 2 a 1, que vem passar aqui as informações do que ocorreu nesse ano de 2015, nessas secretarias que ele responde. E eu já vou começando, além de cumprimentá-lo, Alberto, eu vou já começando perguntando sobre essa questão que vem trazendo muita alegria para quem conheceu e está conhecendo, que é o Parque Tienaí. Eu sei que tem várias secretarias envolvidas ali, mas a sua também não está fora e por conta disso, e por saber que é um projeto pessoal do Mauro Mendes também, que ele é como se fosse o filho mais novo dele, que tem um orgulho danado, fala para a gente aí, eu tive a oportunidade já de conhecer, sei que trata-se de uma coisa de padrão realmente, mas qual foi a concepção do Parque Tienaí? Aquilo que está lá vai ser mantido? É apenas um balãozinho de ensaio por conta de Natal? Enfim, diz aí para a gente aí o que é afinal a concepção do Parque Tienaí? Primeiramente, obrigado pelo convite, Paulo, o André, meu grande amigo, a todo mundo que está nos assistindo aí, vai meu abraço, sempre tive vontade de estar aqui falando, eu estou sempre ouvindo, estou sempre assistindo vocês e obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco dessas três pastas, como você falou, né? E o Tienaí é o nosso presente de fim de ano para a população, como você muito bem disse, é um projeto da Prefeitura Municipal de Cuiabá, não é de uma secretaria, é de A, de B, de C, ele é um projeto idealizado pelo prefeito Mauro Mendes e conduzido a várias mãos, eu acho que talvez esse seja o grande segredo do sucesso desse parque, é um parque que está nos orgulhando muito, um parque que foi concebido para ser um diferencial no dia a dia dos coiabanas, da sociedade coiabana, da população coiabana de uma forma geral, é um parque com vocação noturna, hoje em dia nós não temos esse tipo de aparelho. Um dos diferenciais é esse, inclusive. Ah, sem dúvida, nós temos aí parques belíssimos, o Mãe Bonifácia, o Mãe Bonifácia é talvez o mais emblemático deles, mas chega no final da tarde, ele fecha, normal, e o parque Tchanaí, ele veio concebido diferente, ele é noturno, tem 500 vagas de estacionamento. Abra aí 5 da manhã e fecha à meia-noite. À meia-noite, pista bem iluminada, uma pista de caminhada, pista de ciclismo, uma área de brinquedo para as crianças poderem se divertir, é importante frisar, você fez uma pergunta, o que fica após o Natal e o que não fica? O que não fica é a casa do Papai Noel, é a árvore de Natal, porque ela é, logicamente, exclusivamente montada para essa época do Natal. Mas o parque, ele vai continuar aberto todos os dias para que ele sirva, para que ele entre no roteiro de dia a dia, para que as pessoas busquem suas práticas esportivas em um local com mais segurança, com mais tranquilidade, com melhor estrutura, que possa, como você bem disse, nós conversamos nos bastidores, a família cuiabana está presente. É um diferencial, uma coisa, aliás, uma coisa está ligada à outra, quando eu me referi aqui ao horário, que a concepção noturna é um diferencial, e isso está atraindo quem? A família. Eu estive lá na oportunidade que eu estive, vendo famílias, cara. Até cachorro vai junto, vai todo mundo, e aquela harmonia. A gente vê, eu conheço, a gente acaba falando, as pessoas acabam nos ligando muito ao parque, aos projetos da prefeitura, as pessoas me ligam, Beto, eu vou hoje sair do trabalho, eu vou pegar meus filhos, vou pegar minha esposa, eu vou lá. É muito gratificante saber que a gente pôde construir no poder público, eu que venho da iniciativa privada, estou há pouco tempo no poder público, a gente, às vezes, se sente tão impotente em frente às burocracias, às dificuldades que o poder público coloca em nossa frente. Mas quando a gente consegue realizar, consegue participar, da menor forma que seja, mas de estar participando, de poder oferecer isso para a população, você sente um sentimento de dever cumprido tão grande, tão bacana. E essa situação no rosto das pessoas, eu falando aqui como entrevistador, dá até a impressão de que eu tenho alguma coisa a ver com a história. E não tem, eu estou apenas dando um testemunho isento, honesto, que também não preciso também de fazer bajulação, não. Só que o negócio funciona e a gente percebe a satisfação no rosto das pessoas, né? E aí eu queria perguntar também, em paralelo a isso, a questão da concessão ali, tem alguns serviços, por exemplo, Playground, Playground não, os tais pedalinhos, né? É parte de um trabalho da concessionária. O que mais ali é concessionária e o que é público ali? Isso faz parte de um processo que o prefeito Mauro Mendes e a gente vem pensando para a manutenção dos nossos aparelhos. Aparelhos, que eu falo, aparelhos esportivos, aparelhos turísticos, culturais. Nós temos uma dificuldade muito grande. Nós temos, vou pegar a Secretaria de Esporte, por exemplo, nós temos mais de 30 mini estádios, ginásios, estádios, alguns em condições que precisam de atenção especial, outros um pouco melhor conservados. E a gente vai entendendo que o que difere é o formato das parcerias que a gente cria. Nós temos um case de sucesso na prefeitura que é o Complexo Dom Aquino. Complexo Dom Aquino... A questão do esporte, né? Então já, já que você tocou nesse assunto aí para explicar... Mas eu volto lá no Tia Nair, tá? Eu volto lá. Então tem um Tia Nair para a gente falar... Eu quero falar especialmente do esporte aqui. Porque o Complexo Dom Aquino é um caso de sucesso porque a manutenção, o dia a dia, a segurança daquele espaço, ele é feito em parceria com o Shopping Popular, por exemplo. E para o Tia Nair, para que ele se mantenha naquele nível aceitável de limpeza, de organização, de manutenção, era importante que a gente conseguisse parceiros. Então o prefeito Mauro Mendes pensou numa concessão de um espaço para alimentação, para um pedalinho, para uma tirolesa, para que esse concessionário tivesse suas obrigações. O cara que... E quais são as obrigações aí, por exemplo? Manter a limpeza, manter a organização, a iluminação, segurança. Então nós vamos ter um parque que o Parque Tia Nair estava lá antes, mas ele estava abandonado, ele estava... Adormecido. Adormecido. E com isso não. A pessoa pode explorar o pedalinho, pode explorar a tirolesa. Se você quiser correr, tomar uma água, vai ter uma água para vender lá, um refrigerante, uma água de coco, suponho eu. Mas o concessionário tem suas obrigações. E esse tipo de parceria acaba sendo muito saudável. Porque todo mundo tem seus deveres, tem suas obrigações. E a gente consegue fazer o Tia Nair ser um case de sucesso também, assim como é o Complexo Dom Aquino. Muito bem. Complexo Dom Aquino, questão do esporte. Ginásio de esportes, os mini estádios que estão historicamente abandonados aqui no município de Cuiabá. Alguns... a maioria dos ginásios também. O caminho é mesmo aquele que aponta as parcerias públicas e privadas, as pequenas PPPs? É, nós citamos exemplos, eu vou pegar o exemplo do Pascoal Ramos. Eu citei anteriormente até para você aqui. Nós temos dois mini estádios lá, um que funciona muito bem e um que funciona de forma muito precária. Porque uma população de uma certa forma adotou uma liga esportiva, uma associação, cuida e existe uma parceria informal entre a prefeitura e eles e acaba funcionando. E nós temos um outro, onde ele está inaugurado há oito anos, já passou por sete reformas. O ideal seria talvez reformar de novo, para o próximo secretário ter que reformar mais uma vez? Eu acho que não. Nós entendemos que nós temos que achar uma saída para o problema, não é ficar dando xarope. Nós temos que achar a cura do problema. E talvez a cura passe por uma parceria. O procurador do município, Rogério Galo, vem desenvolvendo um termo, uma minuta de parceria, copiando alguns outros municípios, cases de sucesso nesse tipo de assunto, como Curitiba, por exemplo, onde a população, um grupo de interessados, uma liga esportiva, uma associação de mães, o Rotary, o presidente de bairro, cada aparelho com a sua vocação, com a sua parceria, a gente estabeleça critérios, parâmetros, para que a gente tenha um bom convívio entre a sociedade, entre quem estiver afim de fazer a manutenção daquele aparelho e a prefeitura municipal. Então a gente espera deixar, eu considero um legado, se nós não é apenas deixar os aparelhos reformados em condições de uso, mas deixar eles reformados em condições de uso, com uma manutenção garantida, para que o próximo secretário não tenha que voltar no tempo e refazer tudo o que a gente está fazendo. E é um caminho inevitável, não é nem tendência mais, já é fato que as parcerias é o caminho, são o caminho. Sim, sem dúvida nenhuma, entendemos nesse momento, claro que estamos ali, está dando certo no complexo. O Parque das Águas também vai passar por isso, parece? A ideia é muito parecida com essa, o Parque das Águas é um parque maior, com uma vocação também um pouco diferente, noturno, mas a ideia é que nós tenhamos parcerias lá para a manutenção do parque, sem dúvida. Aquela rescisão, nós estamos aí, evidentemente gravada essa entrevista, o prefeito, mais ou menos, numa entrevista que nos concedeu ao Conexão Poder na TV Pantanal, disse da intenção dele de rescindir o contrato com o governo federal, no que se refere ao Parque das Águas. Deve acontecer agora, nessa semana. Isso vai realmente acontecer? E se acontecer, qual vai ser a solução aí, de imediato, para não parar? Talvez o pessoal que esteja nos assistindo já deve ter acompanhado aqui, no próprio Repórter MT ou em vários outros veículos, a peregrinação, tanto minha quanto do prefeito Mauro Mendes, em vários órgãos, buscando apoio, buscando parceria. A licitação foi feita na Fonte 100, a grande parte, o restante 2 milhões e 950 mil, numa parceria com o Ministério do Turismo, que é essa parceria que vocês se referem, que talvez seja rompida essa parceria, em função do não pagamento, vamos ser muito claro, nós já temos três medições emitidas pelo construtor, nenhuma foi paga. Então, não é lógico a gente obrigar que a construtora continue trabalhando sem receber. Isso é uma coisa óbvia e básica. E para não atrasar mais a obra, o prefeito pensa realmente em alternativas, de romper com o Ministério, e já existe conversas muito encaminhadas com o Governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, de fazer um grande conjunto de poderes para que a gente entregue o Parque das Águas o mais rápido possível. Esse parque, nós temos que entender que seja o Parque das Águas, seja o Tchanaer, seja o que for, ele não é da Prefeitura, ele não é do Governo, ele não é da Assembleia, ele é da população. Então, um grande beneficiado, esse jogo de ego entre poderes não existe na nossa concepção. Nós temos que... Não interessa quem é o pai da criança, não interessa a criança ser bonita. Exatamente. Então, a gente tem que se unir em prol disso. E a gente vê com muita clareza, tanto o Governador Pedro Itaques, quanto todos os deputados que nós conversamos, com um entendimento muito claro sobre isso. Por isso que eu vejo com bons olhos essa parceria. E se tudo correr bem, em 2016, o Parque das Águas, nós vamos estar aqui falando sobre ele no fim do ano que vem. Com a mesma empolgação que estamos falando. Com a mesma empolgação. Você está falando agora da questão do ginásio Aquino, e eu perguntei dos ministários. Então, essa também é outra ideia de se adotar. Eles vão ser reformados? O prefeito tem essa ideia, essa decisão de reformar? Nós temos alguns ministários que estão em condições perfeitas e ideais de uso. Não são todos, claro. E alguns precisam de reformas mais imediatras, outros não. A ideia é, dentro do possível, começar um processo de revitalização. O primeiro desses todos é o nosso estádio. É o Dutrinha. Que desde 1950... O Dutrinha, ele foi fundado em 1952, se não me engano, num período onde as necessidades eram outras. Hoje, nós tivemos uma... Recentemente, tivemos uma conversa com a juíza Patrícia Senna, do Juizado Especial do Torcedor, com o pessoal da Polícia Militar, onde mostra a impossibilidade do Dutra abrigar jogos com torcida. Ele foi interditado agora. Por nós, pelo poder público. Eu assinei o decreto onde a gente interdita o Dutra, para que a gente evite um problema maior mais para frente. Então, como resolver isso? Quando que o torcedor... Quais são as medidas que estamos adotando? Está pronto o nosso termo de referência, para a gente fazer uma licitação. Nós pegamos todos os apontamentos da Polícia Militar. O secretário de obras, Marcelo Padeiro, conhecido de todos aí, fez um levantamento muito preciso e minucioso de todos os reparos que precisam ser feitos para o Dutra ser colocados em condições de uso novamente. No começo do ano, nós devemos estar soltando essa licitação para que até o meio do ano, o Dutra esteja em condições de uso. Daí, eu volto no nosso assunto anterior. Em paralelo a isso, temos que estar formatando um termo, um ajustamento, um formato de parceria para que o Dutra seja conduzido, não só pelo poder público, talvez pela iniciativa privada, pelo Cuiabá, pelo Misto, por uma associação, pelo Cuiabá Arsenal, que seja, que já... esses que eu citei já demonstraram interesse nessa parceria com o Dutra. Então, aí tem que saber os critérios para conceder, na verdade. Claro, claro. Aí é uma questão de sentar, entender a vocação de cada aparelho, e eu entendo que... Porque o cara pensa assim, se for concedido, por exemplo, para o pessoal do futebol americano, do Cuiabá Arsenal. Ali, pensa-se no primeiro momento, ah, mas será só para esse tipo de modelo? Claro que não. Não é, não é? É uma coisa muito simples. Cada aparelho tem a sua vocação. O Dutra, ele é um estádio de futebol, normal, tradicional, principalmente, mas também abriga outros esportes. E ele não pode ser... A sua vocação não pode ser suprimida, ela tem que ser ampliada. Então, ampliando, pode brigar o futebol americano? Pode, como já brigou diversas vezes, o futebol americano nos enche de orgulho aí, Cuiabá Arsenal, mas também o nosso futebol precisa crescer, ele precisa do Dutra para evoluir. E para isso precisa de uma estrutura boa. Para isso precisa de uma estrutura boa. Essa estrutura boa, com o tempo de referência, com tudo já ok, com tudo sinalizado, vai se resolver quando? Quando que o torcedor de Cuiabá terá? Nosso entendimento, até o meio do ano. Até o meio de 2016. Porque nós temos a licitação para fazer no começo do ano, quatro meses de obra segundo... Fica quanto isso para... 404, 416 mil reais. E vai se tirar da onde? Da fonte 100? Fonte 100, fonte 100, fonte 100. O prefeito está dizendo que o ano que vem vai ser pior que 2015. Terrível, né? E aí, com tudo isso, vocês vão ter que achar, tirar de leite de pedra. A minha função é essa lá, gente, ficar batendo na porta, cada secretário briga por suas demandas específicas. Claro que a gente entende o conjunto da obra, mas o prefeito tem uma visão muito clara das necessidades, das emergências. É o nosso líder que nos guia para vários assuntos. Ele tem um entendimento da importância do Dutra para o futebol, da importância do Dutra para o esporte matogrossense, não só histórico, quanto de momento, para que a gente consiga ampliar os horizontes dos nossos esportes municipais. E eu vou falar agora sobre a parte de cultura, Beto. Assim, rapaz, eu quero falar do conselho, eu quero falar de uma série de coisas, mas assim, de forma bem amiúde e mais direta. Quando a gente vê talentos emergindo aí, na questão da música, por exemplo, teve a Ana Rafaela, agora teve a Lili, como é que é? A Lorena Lili. A Lorena Lili. E elas apareceram por meio de um programa forte de televisão, que foi o The Voice Brasil. Por que não há um trabalho da Prefeitura, isso também é lógico, do Estado, de se incentivar melhor? Tem um conselho aí que apoia muito, mas foi, pelo menos, muito questionado. A política, propriamente, dessa gestão do Mauro Mendes, não tem uma atenção dedicada a essas pratas da casa, no sentido de que elas sejam melhor trabalhadas, para que não fiquemos apenas reféns, reféns não, ficamos apenas à mercê de programas de televisão, programas nacionais? No nosso entendimento, e é bom que a gente fale um pouco sobre isso, a cultura não é só música. E é dolorido falar para mim, eu sou músico, né? Mas a cultura não é só música. Assim como a Lorena Lili, que é um talento, a Ana Rafaela, como você mencionou, nós temos talentos do mesmo quilate em vários segmentos. Em vários segmentos. E estão desconhecidos, tem muitos desconhecidos do grande público. Nós temos muitos desconhecidos do grande público, temos muitos conhecidos também, e a gente vai ampliando esses horizontes. A cultura, ela passou, ela por muito tempo, na minha leitura, foi mal cuidada, talvez, não tinha um tanto carinho. Você citou aí o Conselho de Cultura, tanto estadual quanto municipal, foi muito questionado no passado. Hoje eu tenho orgulho de falar de um processo eleitoral, um novo processo eleitoral que nós fizemos de conselho, onde nós conseguimos, na minha leitura, melhorar a qualidade de interesse das pessoas. Sabe o que eu achei que falta no Conselho? Transparência. Ou pelo menos faltou isso. Você não sabe o que o cara fez com aquilo que ele pegou de incentivo, o que ele recebeu de incentivo, não sabe se ele fez, se ele não fez. Esse eu considero que talvez possa ser um grande legado que a gente tenha deixado na Secretaria de Cultura. Nós, a Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá, inaugurou o cadastro de netos de implantes da Prefeitura Municipal com pessoas que não prestaram projetos de 2012, de 2013. Está entrando tudo na dívida ativa. Na dívida ativa. Eu acho que a gente tem que entender, eu sou músico e fica talvez um pouco confortável em falar sobre isso. A arte é diferente, a música tem suas peculiaridades, mas ninguém está acima do bem e do mal. Então, o dinheiro público tem que ser tratado com bastante transparência, como você falou. Então, a arte, o formato, quando você lê um edital e você vê lá, eu vou pegar tantos mil reais para fazer um CD, para fazer uma exposição, para fazer o que for. Ali você está dizendo também suas obrigações, você tem que prestar conta daquilo, você tem prazos, você tem normas... É quanto a isso que eu lhe questiono. ...que ela precisa ser cumprida com todos eles. Então, eu tenho muito orgulho de falar que hoje a Secretaria de Cultura está lá para atender, para dar o fomento à cultura, às mais diversas áreas da cultura e também a disposição para que o artista possa lá, se ele tem dúvida, e é muito comum ter dúvida, normal, à disposição. Quero prestar conta, eu quero organizar a minha vida. Nós estamos criando... Nós fomos o primeiro município do Estado a obrigar o proponente de um projeto cultural a ter o SNIC. O que é o SNIC? O SNIC é um cadastro nacional de produtores culturais do Ministério da Cultura, onde você se cadastra, onde você abastece esse cadastro com o seu fazer cultural e, a partir de algum tempo, você não vai mais ter aquele laranja. Eu vou ter o teu SNIC. Paulo Coelho, você é um artista? Está aqui o teu SNIC. O que você fez nos últimos anos? Pô, está aqui. O cara realmente é um produtor cultural. E a gente começa a mudar parâmetros. A gente, na eleição do conselho, nós tivemos participação de uma comissão eleitoral formada por um integrante do Ministério da Cultura, formado por um integrante da Secretaria, formado por um integrante da Delegacia Fazendária, acompanhando de perto, para que a gente tivesse lisura, transparência e que os interessados nesse conselho, que é o que nós temos hoje, fossem pessoas interessadas no fazer cultural. Pois é, mas aí você tem que trazer as pessoas, enfim, que são ligadas ou não ao segmento cultural, elas tinham que ter acesso a essas informações para saber dessa transparência, dessa lisura, não é? Porque, por exemplo, o Portal da Transparência que existe hoje no âmbito do Executivo, ele seria uma boa induzir, não só para a sua Secretaria, mas para todas as Secretarias, para o cidadão comum. Não, é interessante que todos os dados estão lá, todos os dados da nossa Secretaria, de todas as outras Secretarias estão lá, inclusive o controlador Marcelo Bucic, se não me engano, foi entre as dez melhores de transparência e o dado de todas as Secretarias estão lá e essas ações estão sendo pontuadas. É muito importante dizer o trabalho que nós fizemos não só no meio cultural, mas na mídia, para que a gente solicitasse que os inadimplentes vieram e viessem prestar conta e viessem estar com a gente. Não é um prazer, eu sou artista, não é um prazer para mim colocar um colega artista no cadastro de inadimplentes. É dolorido. Sai ajuste, inclusive. Mas tem que ser feito, eu estou lá para isso, eu estou lá para isso e eu entenderia se eu não tivesse prestado conta e o gestor da pasta me colocasse. Já teve alguém que falou assim, pô, Beto. Não, já teve, é normal. Mas a gente não, tenho amigos lá, sei que fizeram o produto. Mas não prestaram conta. No passado nós tivemos a Operação Alexandria onde a gente era laranja, não fazia o produto. Mas eu sei também de casos onde a pessoa fez o produto e não prestou conta devidamente. Então, amizade, negócio, negócio. Então vamos... Poder público, poder público. Vamos aí buscar novas oportunidades, vamos, nós estamos, fizemos esse ano uma coisa que me deu muito orgulho, nós buscamos o secretário adjunto José Paulo Travem, secretário adjunto de cultura, é um guerreiro na área da cultura, buscou junto a Ancine uma parceria, esse ano nós lançamos um edital para o audiovisual de um milhão de reais, maior edital de audiovisual da história do município de Cuiabá. Esse ano a gente quer ampliar um pouco mais isso, a parceria está funcionando, por quê? Eles estão vendo a lisura, estão vendo a mudança, estão vendo a transparência, as parcerias vão aumentando. Um reflexo, né? Imediato, inclusive, né? Eu vou encerrar a entrevista perguntando para você, considerando que Cuiabá passou, não passava não muito distante, por um processo de varredura, tentativa de transformação na questão urbana da cidade, por conta das obras da Copa, que acabaram não dando certo, a cidade ficou feia do ponto de vista do seu urbanismo, as ruas rasgadas ao meio, enfim, não ficou bonita, a cidade está feia nesse aspecto. O que acaba, na minha avaliação, na avaliação de muita gente, atrapalhando o turismo, não é? E não é Cuiabá, que onde o forte é o turismo de negócios. E aí, rapaz, você que responde também para essa questão do turismo, como que faz para trabalhar esse setor considerando essas dificuldades aí de estrutura? Cara, o turismo é um gigante, é uma mola propulsora gigante, é um grande potencial de negócios, de dinheiro, não só para Cuiabá, mas para o Mato Grosso. Com todas essas dificuldades que você falou, o turismo é talvez o segmento mais unido, um dos segmentos mais preparados e Cuiabá vive num momento muito importante, o trade turístico, a Secretaria Municipal de Turismo, a Secretaria Estadual de Turismo, estamos vivendo uma sintonia muito importante, onde estamos buscando juntos soluções para muitas coisas, eu acho que essa união vai fazer uma diferença muito grande no futuro. a Secretaria Municipal de Cultura tem seus projetos particulares sendo tocados, como o PAC Cidades Históricas, que é uma revolução aí, nós vamos ter quase 16 aparelhos sendo reformados, Casa de Bembem, Praça da Mandioca, Casarão 55, Casa Irmã Dulce, nós vamos ter um centro histórico revitalizado, nós temos já nove obras em andamento do PAC Cidades Históricas, obras em licitação, então nós vamos ter nos próximos um ano e meio, dois anos aí, uma mudança na cara do centro histórico, o centro histórico é importantíssimo, não existe uma cidade que queira crescer, que queira evoluir do ponto de vista cultural, turístico, que não respeite a sua história, e Cuiabá, nesse momento, parte para esse reconhecimento, para esse princípio, nós temos muitos projetos, nós vamos ter a Feira Internacional do Pantanal esse ano, agora de abril, retomando o trade, retomando esse fomento, juntamente com o apoio da Prefeitura, do Governo do Estado, Luiz Carlos Negro vem fazendo um trabalho brilhante, como secretário adjunto, de desenvolvimento e turismo, nós temos o secretário Jefferson, meu secretário adjunto de turismo, em sinergia com o trade, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho diferente. Deixa eu perguntar para você, o Carnaval, antes do Carnaval, o Réveillon, a Prefeitura lançará a mão desses dois eventos que tradicionalmente aconteciam aqui em Cuiabá, mas que por força às vezes de crise, de contenção de gastos, já houve ocasião que eles não foram realizados. O Réveillon, de 2015 para 2016, esse próximo Réveillon, vai acontecer? Não, o Réveillon não é um projeto para Réveillon, nós colocamos todas as nossas poucas forças para que o Natal, o Parque Tianaíra, essa vila do Natal, acontecesse. Esse foi o presente. Esse foi o presente de fim de ano, e nós estamos numa luta muito importante para que a gente consiga fazer o Carnaval. O nosso Carnaval vem crescendo muito nos últimos dois anos. Ele vem seguindo aí uma... Tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa retomada do Carnaval, dos blocos, das escolas, os números de participantes aumentando, a população prestigiando em massa. Nós resgatamos aí essa história do desfile na Avenida Mato Grosso, o Carnaval descentralizado no primeiro ano, ano passado o Carnaval centralizado na Praça da Mandioca, mas já estamos conversando para que a gente tente fazer um Carnaval muito bacana no ano que vem. Vou estar ali fazendo toda a força do mundo para que ele aconteça. Beto 2 a 1, Alberto Machado, secretário de Cultura, secretário de Esporte, secretário de Turismo, falando conosco com o Repórter MT. Eu deixo o secretário, o senhor, à vontade para as suas considerações finais. Não, só tenho a agradecer, obrigado pela oportunidade a você, ao André, meu grande amigo, sou fã dele, parabéns ao Repórter MT por esse espaço, e quero reforçar o convite para quem não conheceu ainda, que dá tempo, vamos conhecer o Parque Tienaer todos os dias, das 5 da manhã até às 11 horas, meia-noite, o parque está aberto, está belíssimo e o Natal fica lá todos os dias até o dia 2. O que eu vou sugerir para o André, para a gente levar o Roberto Machado lá no Conexão Poder, topa? Na hora. Só que lá é um pouco mais pesado, é na canela. Não, lá eu já assisti. Lá às vezes eu assisto. O Mauro Mendes esteve lá, o Mauro Mendes esteve recentemente lá, ele sabe como é que o bicho lá pega. Não, lá o bicho pega, mas eu assisto, eu sou fiel, sou assíduo telespectador do programa, gosto dos assuntos abordados, mas o poder público, ele não é feito só de assunto fácil, não, ele é feito de dificuldades. E está todo mundo ali em prol disso. Quando a discussão é saudável, a ciência tendenciosa, ela é agradabilíssima. Estou à disposição. Esse Alberto Machado, Beto 2 a 1, falando conosco aqui no Repórter MT.